Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Breno Galante, sempre com notícias, informações de bastidores Live, pré-jogo e pós-jogo, tudo do Atlético, a gente fala por aqui Então antes de mais nada eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta de 25 mil inscritos aqui no canal E claro, deixe o seu like no vídeo e compartilhe aí nos grupos do WhatsApp Pra que mais gente possa participar desse bate-papo Vamos aos assuntos do vídeo de hoje Hoje o Atlético fecha os últimos detalhes para poder apresentar Eduardo Vargas Como o novo reforço da era Sampaoli E como é que foi a repercussão do protesto dos torcedores para os jogadores do Atlético? O que eles acharam do protesto da torcida? E o Atlético pode ser chamado de cavalo paraguaio? Capitão Hever não gostou Vamos falar sobre isso também E claro, sobre o confronto contra o Flamengo no final de semana Pois é pessoal, o Atlético está próximo de apresentar mais um reforço da era Sampaoli Sampaoli pediu, a diretoria foi atrás e o Atlético está fechando os últimos detalhes Para apresentar Eduardo Vargas, atacante do Tigres do México Como o novo reforço do Atlético Ele tem contrato até o final do ano com o Tigres Então para poder ter a sua liberação antecipada Inicialmente o Tigres pediu 5 milhões de euros para o Atlético O Atlético através do empresário André Cury Negociou com o Tigres E esse valor deve cair por volta de 1 milhão e meio de euros Para que Vargas chegue e já seja inscrito Para poder jogar ainda nesse brasileiro pelo Atlético Está aí o Atlético então realizando mais um desejo de Sampaoli Vargas era um dos primeiros nomes da lista de atacantes Que o treinador apresentou o Atlético Vargas jogou com ele na seleção chilena e também na Universidade do Chile Então agora é desejar sorte para que Vargas possa chegar e realizar Tudo que o Sampaoli e a torcida esperam aqui no Atlético Bom pessoal, a torcida do Atlético após a derrota contra o Palmeiras Recebeu o time no aeroporto e fez um protesto Protesto de forma pacífica, mas reclamou pedindo raça Pedindo mais empenho dos jogadores E também pedindo a saída de Guga e de Everson No time titular do Atlético E aí vamos saber como é que foi a repercussão Desse protesto para os jogadores Quem não falou a respeito? Não, a pressão a gente tem é Cada jogo os caras, como você falou A gente estava ganhando e eles iam apoiar Bom também, então a pressão também Motiva também a gente Porque a gente também tem que colocar a cabeça no lugar Que a gente dê uma caída Essa pressão a gente tem que chegar para o grupo Se reunir, sentar e conversar Porque se a gente colocar isso na cabeça Colocar dentro de nós A gente chega em campo e conseguir colocar em prática Então essa pressão da torcida Como você falou, eles apoiaram, os apoiaram Mas também tem horas que eles também protestaram Então como eles protestaram pedindo raça, essas coisas Eu tinha visto ontem Então a gente tem que colocar a cabeça no lugar Treinar tranquilamente essa semana Que domingo pode ser diferente Bom pessoal, eu conversei com alguns jogadores do Atlético Para entender o que eles acharam Desse protesto da torcida no aeroporto E eu vou fazer um resumo do que eu ouvi dos jogadores Eles me disseram que o protesto é direito dos torcedores Desde que não envolva violência E isso não aconteceu realmente no aeroporto E que, assim como os torcedores Eles estão muito incomodados Também com esse momento do Atlético E não conseguem entender o porquê que o time caiu de rendimento Mas sabem que para solucionar esse problema Nada melhor do que confiar no Sampaoli Na conversa que o Sampaoli vai ter com eles Durante essa semana E claro, nos treinamentos O time do Atlético precisa de treinar Para acertar os pontos que não está conseguindo Principalmente na finalização Falta o Atlético no geral Para todos os jogadores É colocar a bola na rede É voltar a vencer E quem sabe isso pode acontecer Já no domingo contra o Flamengo E aí pessoal O Atlético pode ser chamado de cavalo paraguaio? Bom, isso foi questionado hoje Ao capitão Heber E ele não gostou nem um pouquinho disso Vamos ouvir Hoje é muito fácil falar Ah, o Atlético é o cavalo paraguaio Hoje é fácil O Atlético está na terceira posição Com um jogo a menos A três pontos do líder E o Atlético é o cavalo paraguaio Aí o que a gente vai dizer É de outras equipes Que não vem desempenhando Um grande futebol Não está na parte de cima da tabela Então isso é coisa de pessoas Que vivem disso Precisa falar besteira Para estar na mídia Pois é pessoal Eu acho que o Heber está com toda razão Não dá para poder falar Que o Atlético é o cavalo paraguaio Sendo que é um time Que até pouco tempo atrás Estava encantando a todos Está em terceiro lugar da competição Brigando pela liderança Com um jogo a menos Eu acho que não dá para ser Tão extremista assim Pelo contrário O time do Atlético Teve seus altos e baixos Assim como outros times Tiveram altos e baixos No campeonato Começa agora o segundo turno Muita água para correr ainda Então realmente É muito infeliz Essa colocação E eu acho que Vai tocar aos jogadores Eles vão ficar mais mordidos ainda E a gente vai ver aí Uma grande reação Nesse segundo turno É isso aí pessoal Um grande abraço a todos E lembrando que amanhã Sexta-feira Dia 6 de novembro Vamos fazer uma live especial Para poder falar sobre Atlético e Flamengo Vou ter aqui os meus convidados Vitor Martins Henrique André E o próprio Vene Casagrande Setorista do Flamengo Para a gente poder trocar uma bola aqui E falar tudo sobre esse jogão de domingo Então você está convidado Live amanhã Às 7 horas da noite Nessa sexta-feira Então dia 6 de novembro Temos um encontro marcado Aqui no canal Breno Galante Valeu pessoal Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau